O que essa pessoa sente quando está com você O que essa pessoa sente quando está junto com você Será que ela é sincera? Será que tem sentimentos? Será que não tem? Vamos descobrir? Será que ela fala a verdade para você? Mentaliza aí Agora é hora da gente descobrir realmente O que essa pessoa sente por você Lembrando pessoal Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Deixa no comentário a cidade que você está falando O estado, o país Eu estou fazendo uma pergunta para todo mundo aí nos vídeos Se vocês querem que eu comece a live no YouTube Se vocês vão participar Se quiser deixa no comentário aí Fala eu, fulana de tal, mora em tal lugar Gostaria que tivesse live aqui no canal do YouTube Só pedir que nós fazemos, tá bom? Bom, vamos na opção O que essa pessoa sente quando está com você Vou afastar a opção 3, a pedrinha preta Vou afastar a opção 2, a pedrinha marrom Vamos na opção 1, a pedrinha verde O que essa pessoa sente quando está com você? Será que essa pessoa é sincera com você? Vamos descobrir Vamos descobrir se essa pessoa é sincera Bom, vamos lá pessoal Para você que escolheu aqui a opção número 1 O que essa pessoa sente quando está com você? Gente, essa pessoa sente um desejo fora do normal Essa pessoa sente uma vontade imensa De ficar com você o resto da vida Por quê? Ela sente que ela pode crescer ao seu lado Ela sabe que ela está no caminho certo Ela sente amor, sente desejo Ela gosta de conversar com você Ela quer ter sucesso com você Os sentimentos dela são maravilhosos, gente São maravilhosos 3 cartas de pausa, entendeu? Muito forte isso Essa pessoa é uma pessoa Que quando ela está com você Ela gosta de tudo que você oferece para ela Entendeu? Essa pessoa pensa em estar com você mais vezes Ela gosta de você Tem sentimentos Tem uma atração muito forte Ela entende que você é um presente de Deus Tem muito desejo aqui Só que essa pessoa gostaria de mudar alguma situação Eu vejo que aqui Ou ela vai te propor alguma coisa mais certa Ou morar junto Ou casar Talvez essa pessoa já fazendo planos Para ter uma estabilidade maior com você Essa pessoa Ela quer vivenciar esse amor Com uma aliança no seu dedo Ela quer uma paixão Ela quer um desejo Realizado na vida dela Ela quer morar com você Quer assumir um elo Quer ter uma aliança com você Seja qual for o nome que você vai dar Para essa aliança Casamento, noivado, morar junto Seja o que for Essa pessoa realmente quer você Essa pessoa acordou para a vida E a intenção dela O sentimento dela É um sentimento de ofertar amor sempre Essa pessoa quando está com você Ela tem muitos sentimentos Ela quer te dar notícias importantes Ela quer te botar para cima Ela quer te seduzir Essa pessoa está muito apaixonada por você Pode ter certeza Que essa pessoa não mente para você Quando ela fala É uma pessoa Que quer ter novas ideias com você Ela quer descobrir o mundo com você E quer equilibrar as coisas Da maneira mais certa possível Essa pessoa tem muito medo Que você saia da vida dela É uma pessoa que planeja Planeja muitas coisas boas com você Muito bonita aqui, gente Para quem escolheu a sua opção número um aqui Os sentimentos dela quando estão com você São sentimentos maravilhosos Mas se mesmo assim Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta em particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia E qualquer feitiço Opção 2 A pedrinha marrom O que essa pessoa sente quando está com você? Vamos descobrir aqui Olha, gente Para quem escolheu a sua opção número dois Presta bem atenção Essa pessoa quando está com você Essa pessoa Ela sente vontade de tomar uma decisão Ela sente vontade de De completar Ela sente vontade de equilibrar as coisas Provavelmente aqui Pode ser um triângulo amoroso Porque essa pessoa aqui Pensa demais Em acertar as coisas É como se ela quisesse só você Na vida dela, entendeu? Por isso que ela tenta buscar esse equilíbrio Quando está com você Essa pessoa Pensa em disputar você Seja com quem for Provavelmente você pode ter alguém Ou você não quer nada sério com essa pessoa Para algumas pessoas Quando essa pessoa está com você Naqueles momentos Ela pensa só em você E sabe que quer só você E vai disputar você Seja com quem for Essa pessoa tem muita coragem Veja ela muito determinada Para tomar uma posição Referente a você Porque essa pessoa te ama Essa pessoa Ela pretende vivenciar uma vida com você Existe muito amor Aqui eu vejo que vocês são Algum tipo de reencontro, tá? Eu vejo essa pessoa Querendo ter felicidade E um compromisso sério com você Se depender dessa pessoa Para a maioria das pessoas Escolher a opção dois Essa pessoa quer assumir um relacionamento sério com você Porque essa pessoa está com muito amor O coração dessa pessoa está maravilhoso Essa pessoa está com alto controle emocional Ela está com capacidade de resolver qualquer tipo de problemas E trazer mudanças necessárias Para que essa relação de vocês possam sim Prosperar bastante Aqui eu vejo ela achando que o momento está bem favorável Para vocês assumirem algum tipo de compromisso Onde vocês vão ter felicidade e êxito Essa pessoa está muito determinada Em trazer uma estabilidade Para essa relação de vocês Se vocês estão se conhecendo Essa pessoa quer te dar uma estabilidade Se vocês já se conhecem Essa pessoa tem um sentimento forte por você E deseja Cada vez mais deixar essa relação mais sólida Tá bom? Mas lembrando pra você Meu amigo ou minha amiga Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Opção 3 A Pedrinha Preta O que essa pessoa sente Quando está com você Vamos mentalizar Essa pessoa Que você tem sentimentos Tá bom? Lembrando a vocês Você que quer que tenha live No nosso canal aqui do Youtube É só você Deixar no comentário O país, a cidade, o estado Que você está falando E dizer no comentário lá Eu, fulano de tal Gostaria que Quero que tenha live No seu canal Aí sim irei fazer as lives Tá bom? Bom, pra quem escolheu Opção número 3 O que essa pessoa sente Quando está com você Olha, aqui pra muitos É um recomeço E quando essa pessoa Está próxima a você Essa pessoa entende Que está no caminho certo Que ela pode Trabalhar para que esse relacionamento Aconteça Essa pessoa sente Desejo de estar com você Sente vontade De prosperar nessa relação Essa pessoa se encontra Apaixonada por você Eu vejo que no momento Ela está distante de você Mas essa pessoa Tem amor por você E quando ela está com você Ela sente vontade De equilibrar a situação com você Ela sente vontade De ter uma segunda chance Pra muitos aí Que não estão tendo relacionamento Mas pra quem já está Tendo relacionamento Ela quer Continuar te agradando E trazendo mudanças Para que vocês possam Além de ter um romance Serem bons amigos também Tá? Provavelmente aqui É um triângulo amoroso Onde essa pessoa Quando está com você Ela sente amor É como se você fosse Mais importante Do que a pessoa que ela tem Ou que você tem Essa pessoa quer Quer celebrar com você Mais vezes Ela quer comemorar Bastante com você E aqui eu falo Essa pessoa quer Uma aliança com você Quer um casamento Quer um noivado Ela quer um compromisso Com você Aqui existe muito desejo Essa pessoa vai tomar Algum tipo de iniciativa Tá? Eu vejo essa pessoa Com mais coragem E equilibrando a situação Com mais justiça Essa pessoa está pensando Seriamente em tomar Uma decisão Em relação a você Tá? Pra você que não acredita Que essa pessoa Possa se separar Eu vejo que ela está Pensando bastante Nessa hipótese aí Pode ser pra você Ou ela se separar Talvez muito desejo Muita vontade De ter vitórias Ao seu lado Tá bom pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 E aí